O Bitcoin foi criado para retirar poder dos bancos e devolver parte dele ao povo. Com o passar do tempo, o Bitcoin e instituições financeiras têm trocado experiências e um movimento híbrido começou a se formar. E esse movimento tem ganhado impulso forte, uma vez que empresas estão pegando empréstimos em DeFi e usando ativos do mundo real como garantia. Mas Vitalik Buterin, o criador do Ethereum, não está gostando disso. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Se você gosta desse tema finanças e criptomoedas, aproveita aí para se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, que isso vai acabar aí me ajudando bastante. O primeiro link na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá aí um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, depois de semanas mantendo seu próprio conselho em meio a ações regulatórias em criptomoedas, Vitalik Buterin, cofundador e cientista-chefe da Ethereum, finalmente compartilhou seus pensamentos sobre o assunto no fim de semana. E Buterin acredita que a criptomoeda não está pronta para ser integrada às finanças convencionais e deve demorar para amadurecer. Logo quando o problema do Tornado Cash estourou aí com o tesouro dos Estados Unidos proibindo o acesso à plataforma, eu já manifestei aqui a minha preocupação sobre o que seria do DeFi como um todo. E parece que a injeção de capital dos fundos de investimentos não está ajudando nisso. Vitalik avalia que isso traz uma quantidade de dinheiro e atenção que o mercado cripto ainda não está pronto para lidar. As finanças descentralizadas na forma como conhecemos hoje existem há dois anos. E isso é absurdamente recente. Tem muita tecnologia nova precisando ser testada e implementar isso no ecossistema sem esse período de testes pode ser uma roubada, segundo Vitalik. Para o criador da Ethereum é melhor que a regulamentação deixe o mercado cripto livre e dificulte só a entrada no mainstream, do que ter reguladores dando pitaco dentro do ecossistema. Os exemplos são os ETFs de Bitcoin que vivem sendo adiados pelos Estados Unidos. Vitalik também falou sobre as políticas de KYC em protocolos DeFi. E para quem não sabe, o KYC é aquele procedimento que você faz na exchange quando você envia os seus dados pessoais. Na opinião dele, colocar a obrigatoriedade de KYC no site não vai resolver nada e, aliás, só vai piorar as coisas. Segundo ele, enquanto você e eu temos que enviar nossos dados, ficando expostos, os hackers vão interagir diretamente com o contrato inteligente. Hackers já escrevem códigos para interagir com o contrato. Exchanges são um lugar muito sensível para fazer KYC e isso já está acontecendo, disse Vitalik. E sim, a gente pode usar de outras formas as aplicações DeFi, mas isso aí vai ser um pouco difícil para um usuário que está entrando agora. Mas eu também não posso dizer que eu não concordo com esse pensamento dele. E você, comenta para a gente o que você achou a respeito dessa notícia e se você concorda com o posicionamento do Vitalik, comenta aí o que eu quero saber. Muito obrigada por terem assistido, deixe seu like nesse vídeo e até mais!